Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e bora pra mais um vídeo aqui ó, vamos começar aqui, já tô animado com essa banca hein, já vou dar um barra start e temos novidade aí no gerenciamento, nos valores que a gente vai colocar tá, já vou solicitar aqui a entrada, tá, e aqui a gente vai lucrar 30 por entrada agora tá, como eu falei pra vocês, a banca vai subindo e agora as mudanças né, de valores de entrada vai aumentando conforme a banca vai crescendo né, vai aumentando mais rápido, fechou? Então já vai deixando seu likezão, seu comentário, o que você tá achando da série, beleza? Pra motivar a continuar trazendo essa série pra vocês e também rapaziada, já não esquece também aí, se você quiser operar junto comigo ao vivo tá, no Mercado da Roleta, fazer as mesmas operações que eu, basta você clicar em entrar no meu grupo grátis tá, vamos fazer a entradinha aqui primeiro, é, primeira e terceira coluna, primeira e terceira coluna, vou colocar uma ficha de 5 e uma ficha de 5 aqui, tá lá, ah é primeira e terceira, ô caramba, pera aí, primeira e terceira coluna, né, agora sim, e aí, né rapaziada, pra você entrar no meu grupo gratuito e participar das minhas lives, basta você ir aí no comentário fixado tá, vai ter um link, e nesse link vai te dar acesso a várias coisas, principalmente ao meu grupo gratuito, onde eu faço live todos os dias, operando no Mercado da Roleta, e aí você pode participar das lives e operar junto comigo ao vivo, fechou? vamos ver aqui se vai pagar de primeira, veio um 4 que está aqui na primeira coluna, então já pagou pra gente de primeira aí, enquanto isso já vou solicitando de novo, e já vou colocando um a zerinho aqui, ó, tá lá, foi pra 500 e quanto? 598, 598, tá lá, bora pra cima rapaziada, agora vai ser mais rápido, hein, vamos que vamos Opa rapaziada, entradinha aqui, primeiro e segundo bloco, tá, primeiro e segundo bloco, vou colocar aqui, ó, 5 aqui e 5 aqui, tá lá, vamos que vamos Bora bolinha, gira, 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 e cai, abaixo de 24 é vitória nossa, hein, tô mirando 24 aqui, onde você vai cair, olha, tá lá, pagou pra gente, tá lá rapaziada, unha aí de primeirinha, mais uma, já vou solicitar de novo aqui, a gente já ir pra próxima, e já foi pra 600, olha que coisa linda, mano Ter essa velocidade aí de subir a banca é muito gostosinho de ver, né rapaziada Vamos lá, bora Bora rapaziada, segundo e terceiro bloco aí, hein, ó, segundo e terceiro bloco, fiz aqui Essa aqui demorou um pouquinho mais, porque não era um momento bom de entrar no mercado, a própria tecnologia identificou isso e pediu pra gente aguardar, então aguardamos aqui e vamos esperar Bora, bora, bora bolinha, onde você vai? Olha, olha lá, andou bastante, mano, 22, pagou pra gente aí, mais uma win de primeira, 3x0, hein, por enquanto tudo de primeira aí, rapaziada, tudo fácil, tá? Então já vou aqui, ó, colocar aqui 3x0, 658, vamos que vamos, ó, ó como que tá indo, ó, ó como que tá lindo, rapaziada, vamos que vamos Primeira e segunda coluna, hein, bora lá, ó, primeira e segunda coluna Bora que bora, pra mais uma, para que seja de primeira também Bora bolinha, 4 está na primeira coluna, de novo 4, 4 já veio nesse vídeo já, hein, rapaziada 4x0 de primeira, será que hoje é tudo de primeira? Bora lá, solicitei aqui mais uma, 4x0, foi pra 688, será que já vai chegar a 700 já hoje? Tem chance, rapaziada, tem chance, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá, última entradinha aí Nas colunas, tá? Primeira e segunda coluna Vou colocar aqui 5 e aqui 5 também, bora Deixa eu ver aqui Ó, aqui não, aqui na planilha É a última mesmo, rapaziada Bora lá, hein Bora lá, onde você vai cair Bolinha 25, 25 está na primeira coluna E é vitória nossa, rapaziada Tudo de primeira hoje, hein Sem estresse Sem, rapaziada, fácil, fácil Fácil, tá? Fácil E a banquinha já está em 718, hein Aonde nós chegamos, hein Aonde chegamos aqui, hein, rapaziada Tá lá, mais um vídeo finalizado No MetaBatinho